Olá, por aqui com a Tias, hoje eu vou alertar você que faz transporte de passageiro e transporte escolar sem autorização. Hoje é 19 de setembro e eu queria pedir a você pra parar. O governo fechou o cerco, endureceu as leis, não vale a pena. O que tu vai ganhar não será suficiente pra tu pagar as despesas. Guincho, multa, pátio do Detran, possibilidade de perder habilitação, se for conduzido pra delegacia, advogado e fiança. 8 de julho, que passou agora, tivemos a lei 13.855. Comentei até em um vídeo. A multa do transporte escolar passou de R$195,00 pra R$1.467,00. A multa de quem faz transporte de passageiro passou de R$130,00 pra R$293,00, quase R$300,00. O veículo é removido, ao pátio do Detran, que na verdade é removido. A gente fala removido, mas é apreendido. E a infração passou de ser de natureza gravíssima, o que complica a sua CNH. Em seguida, no mês de agosto, logo dia 19, o diretor do Departamento Nacional de Trânsito editou a portaria 3.678. Essa portaria, o que é ela? Fala de que? Ela altera a portaria 59, que trata da tabela de competência, ratifica o entendimento da portaria 3, de 2016, dando autorização à Polícia Militar para autuar e remover ao pátio do Detran os veículos de transporte escolar e os de transporte de passageiro sem autorização, conhecido como Ligerinho. Já falei em outro vídeo, mas não custa nada lembrar. Depois que o agente de trânsito, o fiscal de transporte ou o policial militar fizer a autuação e a condução do teu carro para o pátio, ele poderá te dar a voz de prisão e te apresentar à delegacia. A depender do entendimento da autoridade policial, você pode ser autuado em flagrante ou pelo artigo 132 do Código Penal, que é expor a vida de alguém a perigo. Também você poderá ser autuado pelo 328, que é a usurpação do exercício de função pública, ou então pelo artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, que é exercer atividade econômica sem autorização. Quem vai decidir a tua conduta, como é que se enquadra, é o delegado de polícia. Não esqueçam, essas leis vão entrar, nós estamos agora, hoje é 19 de setembro, vai entrar agora 8 de outubro. Então a partir de 8 de outubro, qualquer guarnição da PM, qualquer fiscal de transporte ou qualquer agente de trânsito poderá te autuar em flagrante, fazer a apreensão do seu carro e te dar multa. É como diz o ditado, o filho vai chorar e a mãe não vai ver. Um forte abraço, você pode deixar de fazer isso, você tem competência para isso, para arrumar o teu emprego, ir para o Uber, ir para o táxi, porque você tem potencial. Para com isso que não vale mais a pena. Um abraço a todos.